Música O presidente do Tribunal de Justiça é homenageado com a condecoração mais alta honraria do Estado do Acre, a Ordem da Estrela do Acre. O evento aconteceu ontem no Palácio Rio Branco e contou com a presença de várias autoridades. O governador Tião Viana, grão-mestre da Ordem da Estrela do Acre, concedeu na noite desta segunda-feira ao presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Adair Longuine, a mais alta honraria que o governo do Estado pode conceder a uma personalidade, a insígnia da Ordem da Estrela do Acre no grau Gran Cruz. A solenidade de entrega da comenda aconteceu no Palácio Rio Branco e contou com a presença de personalidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Para o governador Tião Viana, essa é uma forma de reconhecer e agradecer as autoridades que contribuem e colaboram com a história e desenvolvimento do Estado. O desembargador reúne as qualidades pessoais, os ideais de um profissional da magistratura e o cumprimento com honra da função de presidente do Tribunal de Justiça do Acre. Por essa razão, o governo, com muito orgulho, lhe rende essa homenagem, lhe reconhece com a maior recomenda que o governo do Estado do Acre transfere e delega personalidades que cumpriram com seu papel institucional e que honraram o nosso tempo. Há 25 anos, atuando no Poder Judiciário, o homenageado desembargador Adair Longuine se sente feliz pelo reconhecimento. Recebi com muita alegria esta honraria do Estado do Acre nesta noite. Depois de 25 anos de carreira na magistratura, não são poucos dias, iniciei minha carreira em 1988, no interior, depois promovido a capital, chegando agora ao Tribunal, a presidência do Tribunal. E agora vem esse reconhecimento, reconhecimento público, o quarto governo do Estado, concedendo esta honraria. Realmente estou muito feliz e emocionado. Segunda pausa. E agora vem esseorno. E agora vem esse candidato. Legenda Adriana Zanotto